Andrômeda, tô tentando trazer né, porque sentindo uma dificuldade aqui pra começar a gravar e vamos lá ó, tem o início rápido com Sarah, o Scott Ryden, criar personagem, eu acho que eu não vou criar personagem porque, como que eu vou explicar assim galera, na hora final ou sempre nas animações é muito mais importante usar o personagem deles cara, eu não vou ficar perdendo tempo em criar um personagem, início rápido, normal espero que o vídeo dê certo, porque é a terceira vez que eu tô tentando gravar e tá muito difícil devido sei lá devido experimentar várias configurações do esquadrão então, esse game aqui foi muito criticado né, pelo lançamento e vamos ver aí assim que não foi a mesma empresa, a mesma empresa que fez Mass Effect 1, 2, 3, na verdade a mesma produtora né foi distribuído pela EA eu tô jogando esse jogo gratuitamente no EA Access onde eu assino aí R$ 59,00 por ano agora eu acho que vai aumentar um pouco e posso jogar esse game aqui gratuitamente sem pagar o preço inteiro dele e depois que eu terminar esse jogo também, dificilmente eu vou voltar a jogá-lo e se eu quiser voltar a jogá-lo, pago lá R$ 59,00 e jogo de novo é meio parecido com um aluguel quem viveu na década de 90, 80 e 90 vai lembrar o que que é alugar as coisas Electronic Arts apresenta a produção de Bioware é um todo grande momento em nossa história começou com um sonho cada lato de alegria de frente foi realizado por aqueles que capazes de fazer nada para atingir nós, todos nós, deixamos de trás famílias, casas O mesmo lugar de origem da nossa espécie. Alguns para a descobrição, para ver o desconhecido. Alguns para um novo começo. Mas hoje, apesar de nosso motivo, nós levamos os primeiros passos para um novo futuro para a humanidade. Hoje, nós começamos a fazer nosso sonho realidade. E avançou milhares de anos. Enquanto muitos querem aproveitar a liberdade e os novos desafios da Via Láctea, outros já começaram a mirar as estrelas mais distantes. Para os 100 mil aventureiros que embarcam nessa viagem, só de ida para o futuro começa em... Andrômeda. Andrômeda, quem não sabe, é a galáxia onde moram os Greys. Greys são aqueles alienígenas cinzas do olho preto, grandão, que são baixinhos. Eles são baixinhos, o olho é grande, né? Eles vivem lá, é. Diz Eta Reticuli. E quatro anos depois. Eta Reticuli. Greys, a Arca de Hyperion. 20 mil povoadores humanos. Os Eta Reticuli, o Greys, é que são responsáveis pelas várias abduções no planeta Terra. Eles que veem o livro Intruders, que um psicólogo investigava trauma de pessoas. E achava que tinha um psicólogo. É. Passado por violência sexual e descobriram que não, que essas pessoas foram abduzidas. Inclusive, algumas delas tinham chip dentro do corpo, né? Então, eles dizem que vem de Zeta Reticuli. A galáxia de Andrômeda. Mas, eu duvido muito. Porque... Há 50 anos atrás, os caras diziam que vinha de Marte. Não, de Vênus. Mandaram sonda pra Vênus, não tinha nada lá. E falaram que vinha de Marte. Mandaram sonda pra lá e não tinha nada lá. Agora, mandaram pra mais longe, onde a gente não vai conseguir mandar nenhuma sonda pra descobrir se é verdade ou não. Eles foram congelados por 620 anos, né? O processo de seleção viu que a Andrômeda é a avaliação de milhares de planetas possíveis habitáveis dentro da galáxia. Scott Rider, vamos te ver. Olha aqui. Depois de descobrir um nível de alta razão de candidatos potenciais, ou de vermelhas, a Cluster Helios foi escolhido como nosso destino. Agora, você é parte da primeira onda de arcos que chegam na Andrômeda, nosso novo casa para a humanidade. Isso parece tão fácil, não é? Mesmo se não é? Nós estamos prontos. Eu espero. Você sabe algo. A palavra chegou a dizer que a Pathfinder deseja todos prontos prontos a partir de uma hora. Olha aqui. Por que o rush? Ele não disse. Mas algo está acontecendo. Ok, tudo está acontecendo. Só uma coisa mais antes de eu te enviar em seu caminho. Vamos testar o seu implante Sam. Sam, você está monitorando? Sam, você está online? Sim, Dr. Tepero. Bom dia, Ryder. Você se sente bem? Estou muito animado. Estou pronto para chegar a isso. A leitura é confirmada. Eu detecto um nível de aumento de adrenalina no seu sistema. O implante neural está funcionando bem. Cáfein sempre me faz me jumpy. Você está terminado. Vamos te levar em seu caminho. Mas você pode se divertir enquanto nós revivimos a sua irmã, sempre ajuda a ver uma família familiar. Eu não gosto do sonho. A3. 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 Remedie cryobay is offline. Cuidado com a syringe! Estou quase dentro! Hold on! This is Korra. Eu estou na cryobay. Brace for a reset. Everyone ok? Eu acho que sim. O que aconteceu? Não sei. Os sensores estão escravados. Mas é bom ver ela. Parece que há anos atrás de conversar. This is the Pathfinder. Mission teams continue preparations. Korra, Ryder. Report to the bridge. You heard of. Let's get. We have a problem over here. It's Sarah Ryder. Bom. Posso dizer pra vocês aí no canal. Deve ter que check it out. O gráfico tom até bom. Vou olhar daqui. A resolução. Dá pra perceber que tá 900p. Não tá ruim. Tá legal, mas... É tão nítido quanto 1080p. Mas às vezes eu me pergunto aqui em 900p. Cara, não era melhor deixar em 1360, 768 ou 1280 por 720p a 60 frames? Já que vai ficar... Esse aspecto não tá ruim. Tá bom. Mas não fica com aquele aspecto tão nítido. Deixar-se em 720p. Não é o problema. Mas contudo... Isso é feito no máximo. Não posso perder a mínima. Não posso perder a mínima. Não. Não. Para estar na parte da segurança, precisaremos manter ela em uma coma em baixo nível. Depois de deixar ela regrair a consciência naturalmente. Ela estará bem. Eu sou feliz de ouvir. Graças, Lexi. Se manter nos ajustados. Ryder. Eu vou esperar para você na porta. Quando você estiver pronta para ir. Ainda não vi nenhum problema na animação. Sendo um RPG. Sei lá. As pessoas são muito exigentes. ou vai saber. Outras arcas. Outras. 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 ...emcluindo arcs, pathfinders, outposts, e o centro de apoio, o Nexus. O local do Nexus atual é... ...unhão. O status de outposts é... ...unhão. Eu sou Jean Garçon, fundadora da Initiative. Eu acho que é importante que nós tomamos um momento para refletir sobre os princípios que todos nos juntaram. Começou com a visão de um futuro melhor. Uma visão que você transforma. A vida em Andromeda pode ser qualquer coisa que nós tentamos sonhar. ...e eu sou orgulhosa de ajudar a fazer esses sonhos vir a verdade. Me deixe uma nota algumas vezes. Eu gostaria de ouvir como estamos fazendo. A armazenamento intermédio está sendo reportado a ship flying. O que é o Fenway? Vamos... Atenção pessoal de Hyperion após 600 anos de viagem. A boa notícia é que estamos exatamente onde deveríamos estar. Chegamos ao aglomerado de Hallows, na galáxia de Andromeda, perto de Reseta Reticuli, no ano de 2819. Todo o pessoal médico da Ecstasy deve se apresentar imediatamente. Reanime primeiro a equipe exploradora e prepare os integrantes para o reconhecimento de campo. Os relatos sobre os fenômenos celestiais em comum no aglomerado estão sendo investigados. Manterei vocês atualizados, Capitão Han. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. É, bonitona. Vou fazer um negócio aqui. Configuração, áudio. Está muito baixo para mim. Ok, vamos lá. Eita! Olha, olha. Olha, olha, olha. Nós temos que equilibrar o poder e explodir, mas não sabemos onde está a caixa! O Rider pode encontrar, ele tem um scanner, rápido, Rider, usá-lo para localizar a caixa! Eu vou tentar fazer readings sobre o segundo conduit. Esse equipamento é operado normalmente. Tem que estar aqui! Não há indicação de uma forma em este campo. Relay 2C shows damage da temperatura. Acho que foi. Pronto, a formaça foi embora. Vamos lá para o monotrilho. Não estou tentando. E aí, bandeja. Database. Registros, lugares sem comunicação, blablabla, algum registro. Talvez o seu pai verá assim. Entra aí. E aí, galera. Olha, galera. Não estou achando o ruim da animação, não estou achando o ruim dos gráficos. Está muito bom. A única coisa que eu não gostei muito foi a resolução abaixo de 1080p. Parece... 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 Tá bom, não sei. Parece estranho. Nós estamos indo. Os controles não estão respondendo. Primeiro prioridade é evitar essas ocasiões. O poder do interior foi derrubado. Estamos em reserva, capitão. Eles não vão durar. Qual a nossa posição? Não conhecida. Nós perdemos telemetria. Sam. Nós precisamos de olhos lá. Tentando ajustar. Sensor. Alec, por favor. Você pode ser Pathfinder, mas este é meu navio. Capitão, o protocolo é claro. Na falta de comunicação com o Nexus ou outros arcos, nós chegamos para o nosso apontado Golden Whirl. Seja bem. Seja bem lá. Ninguém disse nada sobre correr para uma energia de energia. E isso é só uma espécie de guessção do que nós tínhamos. Alec, eu preciso acessar o dano. Stoppa a dor. Nós temos 20.000 pessoas dormindo nesta nave. Vamos dar-lhes uma chance de acordar. Você pode culpar ela? Será que decide? Ela é o capitão. Eu acho que ela conseguiu a palavra final. Bem... Ele pode. Isso não é sobre ter a palavra final. Sim, senhor. Estamos passando. Não estou achando ruim da animação. Achei a animação legal. Ela está certo. Isso parece bem difícil daqui daqui. Nós temos certeza sobre esses scans? É uma pergunta boa. As coisas não podem mudar. Há 600 anos. Sam. A energia do fenômeno está desmolando nossos sensores. As condições planetas são unknown. Nós somos marunos. 20.000 souls adrift no mar. E quando o poder sai e sai, nós precisamos saber se isso é seguro. E se não é? Não, não, não. Não, não. Pelo Carlinhos? Isto é meu trabalho escolher um alternativo. Isso é o que temos treinado. Mas se isso é bem, nós já estamos neles por em casa. Tudo bem. Tudo bem, faze isso rápido. Arbor, a resta do trabalho deve estar awake agora. A gente fica com dois pressionos. A gente fica com duas tóxas. Lá de truas 30. Sim, senhor. Sim, senhor. Ele é um forte, não é? Ele se importa em sua própria maneira. Certo para lhe dar uma chance. Eu acho que você está certo. Ele é nosso caminho finder. Se isso não funciona, nós precisamos de ele mais do que nunca. Eu preciso de um ETA nos reparos de sensor. Nós estamos blindados aqui. Parece que aquela parte lá dos olhos foi corrigido porque os personagens não parecem tudo ligadão. Ela está sorrindo. Falaram que não tinha expressão facial no negócio. Ela está sorrindo. E o olho dele está normal. Bem, não se preocupe. Eu tenho certeza que Sarah vai dar uma chance. Quando ela faz, ela vai dar uma história. Então, vamos lá para lá e encontrá-la alguma coisa. Certo, você quer que você tenha um helmeto. E talvez você desculpe com a boa sorte, antes de irmos. O que? É uma velha superstição de sua pai. Não, melhor não. Não há batalhão em este dia. Parece que a pai já está acalado. Fique aí, Sarah. O primeiro contato potencial com extraterrestres estabelece estabelecimento de relações diplomáticas com habitantes locais, apoio geral aos postos avançados, aos postos avançados, nos aceitamentos. Olá, irmão. Ei, Ryder. É Kirkland, certo? Sim. Eu acho que nós nos conhecemos antes de que o Hyperion deixou a Terra. Não sei se você conhece a Greer. Olá, irmão. Você não disse nada sobre o que está acontecendo? É difícil dizer. Os sensores não conseguem ver no planeta. Bem, pelo menos isso mantém as coisas interessantes. Sim. É um prazer de ir por toda essa treinagem e não colocar isso de bom uso. Vejo vocês na camada. Ok. Mais um. Legal. Capacete. Um. 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 Hope I won't need this. You never know. Now let's get to the shuttles. So just another boring day at the office, huh? If it was, this wouldn't be any fun. I can't wait to find out what's down there. I know what you mean. I always wondered what it was like when explorers crossed the ocean. Nothing but stars and dead reckoning to guide them. And a map that said, here be dragons. Well, if they made it, we can too. And maybe see a dragon along the way. If you don't have to sit there for that. I'd like to eat lunch, not bee lunch. You're not a real explorer until you've got some scars or bite marks. On that note, time to get to the shuttle. I'm going to go to the transport. Dr. Carlisle, with everything going on, I think the Ark needs you more than we do. Pathfinder wants a medic on hand. And if that is home down there, I'm happy to knock on the door. Yeah, we're just not sure what's on the other side of the door. No problem. If it has teeth, I brought the pliers. Yank them out myself. All right, team. Button it up. We leave in five. Sir, we broke out the weapons as requested. Anything we should know about? Seem prudent, given the situation. We'll be shorthanded with Sarah out. We'll go first. I mean, they're just gonna go. We'll go first. We'll lie to the other. We'll go first. We'll come first. We'll come first. Eu escolhi todos vocês para o Team Pathfinder, não só porque vocês são talentosos e passionados, mas porque vocês são sonoradores, como eu. Nós sonamos de explorar o desconhecido, de encontrar o marido da mapa, e depois de descobrir o que está além disso. Quando as pessoas se tornarem atrás, e eles vão, eles vão lembrar que nós não nos deixamos. Mas nós sempre pensamos que nossos primeiros passos em Andromeda são o começo de tudo que eles conhecem. Nós só temos uma chance de ser primeiro. Então, vamos fazer história. Eu estou esperando por isso 600 anos. Arxivarian, esse é o Shuttle 1, mudando para a guia de manual. Shuttle 2, levando sua liderança. Boa sorte, Pathfinder Team. Nossa, agora deu de chorar. Tem gente chorando. Eu ouvi barulho de choro aí no vídeo, é o vizinho. O que foi aquilo? Daqui, antes de encargar isso ali, nunca fui cumprindo. Então é ozeptinho. Dove muito mal é hora que está a ver? Pode se sabe por que é uma região. Agora é a gente que está aí. Você tem uma cama. Não sei que tem gente, mas é o que está aí. Eu viro. Oi, você viu? Vem na atmosfera, a navinha voando ali do outro lado, tudo está tranquilo, está tranquilo. Lembrando que minha imagem e o som foram saídos pelo Kinect. Fique o protocolo de contato, sem uso de força morta, o que é um assistente? Eita, ó, ó galera, já era, não, já era, ai caralho, nossa, agora vai, hein, e agora aqui ainda. Tá indo contra os caras. Não tinha um desse em casa, quando quebra prato, corte, só... Ah, é, não. Isso é o Ryder. Come in. Olha que loucura, meu Deus do Céu. Peraí, galera. Só um minuto. Sim. Não tem jeito que isso seja a casa. Parece que vamos encontrar um pouco de terra. Vamos ver se alguém mais está vivo. Vamos lá. Gato que me perdoe, mas... Não dá não, não dá não. Não dá não. Ok, vamos lá. Não dá não, querendo só ficar gritando, gritando para chamar a atenção. Ou a voz deles saindo. Para fechar a casa, né? Vamos lá. Os gráficos estão legais, estão bem trabalhados. Oh, e a segurança, Tiff. Não respirar o ar. Falei isso da forma difícil. Falei. Você acha que aquela lua de energia era muito bom? O que é isso? Sam disse que é uma energia escura, mas isso é em espaço. Sim, uma lua de lua. O que é isso? Vamos lá, temos que passar. Vamos lá. Vamos lá. Isso é louco. Bem-vindo ao Habitat 7. Vámonos. Ah! Dê-lo. Fala, não é. Não é. Vámonos. Não, não, eu vou cair lá embaixo. Arma. Arma. Arma, arma. 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 Certo! É isso aí. Estamos chegando lá. Acho que eu vejo a cima. Vamos lá. Meu, é impressionante. Eu não vou... Dei o telefone. Já basta? Eu não vou... Ah... Estou travando, cara. Se fosse meio que perderam a noção do perigo. Eu voltei para trás. Que legal. Estou perdido com essa situação aí. Voltei para trás. Me dá espaço? Obrigado. O que? O que é isso? O que? Não é um hotel. Isso é claro. Não tem sentido nenhum aqui. A nova galáxia. Não tem sentido nenhum. 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 No campo nunca. Como é que nós lidarmos? Não tem sentido nenhum. 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 Com as pessoas que não estão brigando. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. O que é o outro cara? Com as pessoas que estão brigando. Tolerate! Help! Alguém! Ficha, você está ok? Ficha, está ok? Esses bastidores queriam me matar! Me matou! Eu tive que esperar, Ryder. Eles não nos dão uma escolha. Desculpe, Fischer. Eu não deveria ter hesitado. Eu apenas... eu não sei. Nada de isso fez sentido. Sim, pelo menos sabemos o que é. As cartas falam sobre alienígenas que querem tirar a cabeça. Nós ainda não sabemos o que eles queriam. O jeito que eles te trataram? Você? Eu diria que muitos de nós. Quem diz que nós não entendemos? Ou eles entendem a nós? É uma nova galáxia. Eu acho que é demais para esperar que eles vão jogar por milky-way rules. Eles rompem as regras em qualquer galáxia. Mas por que ir atrás de nós assim? A única coisa que eu sei, é que eles derrotam tão difícil como nós. Onde estão os outros? Eles derrotam. Kirkland e Greer estão procurando ajuda. Vamos lá. Ah! Minha perna! Você pode mover? Eu acho que está rompendo. Vocês põem em frente e procuram os outros. Você é claro? Sim. Apenas procuram sair daqui. E levam mais de eles enquanto você estiver. Eu não estou a ver. Uau! Veja um olhar por esses caras! O que são essas coisas? Bem, eu não tenho o Sam aqui. Mas eu vou tentar fazer sentido. Eles são baseados de DNA. E eles armazão me dizia como um tipo de bone. Mas as genéticas estão na mesma parte do mapa. Ah! Eu acho que a vida tem que tomar isso, né? Eu espero que o outro time esteja ok. Nós vamos encontrar eles. Mas talvez vamos escutar um pouco antes. Você é o especialista de reconhecimento. Bom, pelo jeito, peraí. Ah, desceu pra... Olha isso. Fala pra frente. Acaba, vamos ver o que tem, né? É a ferramenta de um dos nossos atletas. Bom, o sensor atmosférico ainda está funcionando. Deixe-me pensar. Diz que não respirar o ar. Sim, mas nenhum signo de poluídos industriais. Isso não é o que matou este lugar. Ouviu isso? Isso é o aviso! Por favor, eu surrego. Eles o veem! Vem lá! Está programado! Eles querem voar? Eu tenho um para ir! Isso é o último deles! O que? Eu não acredito que estamos fazendo isso! Os Kutlans conseguem? Qual o Kirkland? Aquele cara da nave! Não há um vínculo. Não há vínculo. Ele só o derrotou em sangue. Ele estava tentando descer. Por que ele matou? Podemos lidar com eles diferente se eles aparecem na Terra? Armed com os olhos? Talvez não. Não há uma opção. Geralmente, não há uma opção. Isso é realmente algo. Nunca vi algo assim. Parece que é mais ou menos 3 ou 4 séculos. Ok, agora isso é estranho. Mesmo com essas leituras, eu não sei o que isso faz. Só imagina a mente que inventou isso. Se isso é possível, a evolução separada de nós por 2 milhões de anos de luz. É louco quando você coloca isso assim. E aí, olá, a flair está lá, por lá. Poder ser nossos pessoas. Eu vou marcar a ponta. F***, você ouviu isso? O que é isso? Olha, cuidado! O que é isso? Eu acho que ele quer... Ok, está morto, o que é que era, como se encolgou assim? É orgânico, sem signos de tecnologia. Uau, então o encolgamento é biológico? Sim, estranho. Tá legal? É legal, está tudo destruído. É a outra parte do nosso atleta. Que desculpa. Eu não acredito que sobrevivemos isso. Nós ainda não estamos fora do planeta. Caramba! Tá tudo, né? É um ambush! Oh, hell. They got the jump on us! Be careful, they got one of those animals! Watch for cloaking! Also them, they force this! They're trying to surround us! Keep an eye on your six o'clock! And our two o'clock! And our eight! They're trying to kill us! Now, who's dead, asshole? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um tipo de construção aqui. Esse lugar está me derrindo por as chuvas. E tudo mais do que a gente tem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, chegamos aí em algum lugar. Bem, esperamos que ninguém esteja em casa, parece que não é uma casa em qualquer lugar. Não tem IE aqui dentro. Aqui tem mais um esquema para pegar munição, quer dizer que os caras tem munição igual. Container. Container. Estou fazendo um som de mistério espaçonave. Não tem nada. O que você está fazendo, Rido? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Talvez... Talvez ela fez algo. Ele ainda sente que é a cuba. Wow guess the circuit overloaded even equipments out to get us same language as those aliens wonder what he's saying kill old humans probably Crap Where is the key of sonar? Eu não sei. Quem sabe. Vamos chamar de máquina alienígena. Nós certamente poderíamos usar samurai agora. Ei, a porta abriu. Uma máquina alienígena estranha. E tudo bem? Sabe ali? Não. Não estava enfant aprovado por um tornado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então agora robôs robôs também? A gente vai lá em casa gostaria desse lugar. Não diz muito, além de que não é orgânico. O que é que isso é, isso está sendo velho. Velhos velhos. O que é que é, Sam? É velho que esse lab, mas com a mesma idade como aquele bot que a gente matou. Então talvez esses alienígenas encontram um pouco, como um artefato. É fechado. Poder ser um consul de algum tipo. Para essa porta. Seus wounds parecem que eles são de um brilho de energia. Poder ter se ligado com um amigo de nosso robot lá. O que é? É velho. Nada. Não tem nada. 3 pontos em mim Eles têm uma luz em rodas e correndo Estas coisas estão nos stalkando? Estão nos stalkando? Estou começando a sentir como isso Isso não é como eu vou sair Eu não acho que estão ouvindo Olha, olha Olha O último está saído Vamos esperar mais Tá rodando no Xbox Zone Eu sou assinante do EAX Vocês estão no que tem index Pode baixar e jogar Não vai pagar nada além de 60 reais O que mais que eu posso fazer? Tem dos gráficos Apesar de estar 900p Não está 1080p Está muito Muito bem Só essa sensação Abaixo de mim Aí dentro da mesa O Nato momento que vem E É isso aí Eu vou ficando por aqui Se não está inscrito no canal Se inscreva Deixe seu like Deixe um comentário Ajuda na divulgação do canal O que eu fiz Aquele Aquele Para poder comprar também Sacar de captura Entre outras coisas Ao invés de Em mim É, através do B Eu poder estar Mando direto Não Não entendo Eu estou do Milky Way Estou ficando por aqui Obrigado por tudo Deus abençoe vocês Valeu, falou e até mais É Eu Não entendo E Eu Vamos lá. O meu pai está indo para o meu pai. Boa sorte. Não vou esperar para sair daqui.